Roque Marques, com o Dust2 Brasil, para falar aqui com o Fallen, que conseguiu um feito que ainda não tinha conseguido na carreira, Falenzão, você passou por muita coisa, mas voltar de um 0-2 para um 3-2 no Major era a primeira vez, então finalmente uma sensação nova para você. Acho que na RMR talvez, né? Eu já tinha conseguido na RMR com a Imperial, mas acho que para a Legends a primeira vez mesmo. Muito feliz, foi um grande resultado para a gente, importantíssimo, a gente sabe da qualidade que tem, começou com o pé direito, com o pé esquerdo, e não foi tão bem nos primeiros dois jogos, mas recuperamos bem, mantivemos a calma, continuamos trabalhando firme, e muito feliz que a gente conseguiu jogar super bem hoje. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Depois do primeiro dia com o Series MD1, o time não foi bem, conversei com o Cacerato ontem, ele disse que não tem muito segredo, foi trabalho, seguir fazendo o que vocês estavam fazendo. Para você, teve alguma diferença do que mudou da preparação do primeiro dia, enfim, do desempenho do primeiro dia para os outros dias? Qual foi a virada de chave para a FURI? Pior que em termos de preparação, em termos de estudo, de como a gente se organizou para entrar para a partida, realmente não tem diferença nenhuma, assim, a seriedade e o trabalho do dia a dia, ele foi exatamente igual. Eu diria só que talvez pelo fato de ser melhores de três, isso ajuda um pouco a gente ter mais um pouco de gordura para jogar. O fato da gente também já ter passado um pouco pela estreia, vamos dizer assim, né? E ter passado um pouquinho do nervosismo, querendo dar um bate um pouquinho ali no início, acho que a gente foi se habituando. Então a gente conseguiu mostrar o nosso verdadeiro jogo a partir do segundo game, né? Começando no terceiro jogo, então fiquei muito feliz. E o que levar disso para a próxima fase? Porque a FURI, né, nas séries melhor de 1 não foi bem, nas séries MD3 não tomou nem mais de 10 pontos para ninguém. Então o time foi muito dominante quando teve, como você falou, essa gordura. E o que levar dessas MD1 para agora? Onde vocês voltam para a MD1? Então como virar essa chavinha aí na cabeça? O KS também falou que é um jogo completamente diferente, né? Por conta da economia e da quantidade menor de rounds. Então como voltar para essa chavinha da MD1, mas agora sabendo o que vocês já estavam fazendo de rato? Ah, eu diria que não existe fórmula secreta, né? A gente não sabe exatamente o que fazer para não passar pela nossa situação. E pode ser que seja o contrário. Pode ser que a gente consiga fazer um 2x0 e aí as coisas se compliquem na melhor de 3. Querendo ou não, agora vão ter alguns times maiores, né? Alguns times um pouco mais concisos ali, que nós entramos menos favoritos do que eles. Então a pressão está mais do lado deles, vai virar um pouquinho essa moeda, né? Mas o lance é realmente a gente tentar fazer o melhor que a gente pode a cada jogo. Acredito que nas melhores de 1 é muito importante não vacilar nos rounds forçados, né? Porque se você perder os pistas e os forçados, a chance sua de vencer o jogo já fica muito baixa. Então realmente tentar ter bastante carinho nesses rounds, porque eles fizeram falta para a gente na primeira fase. Eu diria que realmente é mais atenção nisso mesmo no segundo jogo, mas não é algo que a gente vira uma chavinha e fala Agora não vamos mais perder forçados, né? Tanto que a gente ganheceu vários hoje também. É um round difícil, que machuca bastante a equipe que perde, mas a gente também acaba vencendo alguns. Então ele realmente é um round jogado. Você falou da palavra pressão, é uma palavra que ronda muito a fúria, né? Você, claro, na sua carreira também teve muita pressão. Quando entrou na fúria, combou duas coisas. O time, que é um dos times que a torcida mais pressiona, com o jogador que a torcida pressiona muito também. Estava se sentindo pressionado depois do primeiro dia ou até mesmo antes do Major? E como você se sente agora? Dá um alívio também de ter mostrado que independente do que acontecer aqui para frente, a fúria não é aquele time que foi domingo? Eu acho que a gente pode ter sentido um pouco pressionado, talvez alguns meses atrás ali, num certo momento da time, numa certa altura que a gente estava juntos. E antes do RMR a gente já começou a fazer ali uma blindagem, vamos dizer assim. Diria que um artifício mental ali da gente conseguir se fechar mesmo como grupo e focalizar mais a nossa energia em não tentar agradar muito os outros, as expectativas de fora. Porque a gente já tem muita expectativa nós mesmos e quando isso junta os dois fica complicado, né? Então a pressão ela existe, ela sempre vai existir no time do nosso tamanho, da nossa estrutura, com os jogadores que tem. Todo mundo espera muita coisa e nós também. Mas ao mesmo tempo essa pressão ela precisa ser controlada e manejada bem, né? A gente estava até assistindo aí alguns tirados há uns tempos atrás e diziam que a pressão é um privilégio, né? A gente poder sentar ali e estar naquele momento, viver esse momento da competição é um privilégio a gente estar nessa posição. Então a gente tem que realmente abraçar essa pressão e dar conta dela. E acho que a gente vem fazendo bem isso. Mesmo no 0x2 aqui, acredito que o time se manteve neutro, sabe? Em termos de estar muito pressionado, não acho que estava ninguém jogando como se o mundo fosse acabar caso perdesse, né? Acho que esse sentimento é muito ruim para qualquer jogador e isso é importante para a gente porque deixa a gente mais presente no que tem que ser feito e menos aérea no que deveria ser ou muito triste para não ter conseguido alguma coisa. Então essa ideia e esse tipo de comportamento ajuda muito a gente. Fala, hoje você não abraçou a pressão, você chutou ela para longe. Mais 25, uma das suas melhores atuações em tempos recentes. Por que funcionou tão bem para você o jogo hoje? Foi essa coisa de ser um jogo grande, te lembrar de quem você é e conseguir mostrar isso no servidor? Ah, eu acredito que eu realmente tenho essa personalidade de aparecer em jogos grandes assim, jogos que têm a sua importância. Eu costumo ajudar a equipe tanto com frags como com outros tipos de comportamento, uma comunicação bem concisa, parte emocional dentro do jogo. Há muitos anos jogando, então eu acredito que eu tenho essa qualidade para trazer isso para o time. Hoje fiquei feliz porque consegui também pegar muitos números, muitos kills e não teve nada de muito diferente que eu tenha feito. De verdade, para mim foi muito parecido com os outros quatro jogos, preparação e tudo mais. É que realmente o jogo é assim, né? Tem hora que a bola vem mais para você, tem hora que você encontra os momentos certos, vai ganhando confiança na partida. E aí você começa a snowballar ali, começa a conseguir continuar indo bem, né? Então eu fiquei muito contente de ajudar o time e estou feliz com a minha performance, mas feliz ainda de ter um grupo que confia bastante no meu trabalho, independente se esses números aparecem dessa maneira ou não. O pessoal é sempre 100% com relação a isso comigo e isso me dá conforto e qualidade para continuar trabalhando bem. Falei um pouco de alívio, um pouquinho de descanso, mas amanhã já começa tudo de novo. A FURIA vai enfrentar a G2, o time com um dos maiores seeds da competição e um dos favoritos para ficar com o título. Você conhece muito bem todos os jogadores, já jogou com eles muitas vezes, mas o que esperar desse confronto de amanhã? Agora é melhor de um, é pior para eles, né? Mais ou menos assim, né? Vai ser um grande jogo, cara. A G2 e a FURIA tem alguns históricos já de partidas no passado, eu joguei muito contra eles também, é um grande time. E o Monese está jogando super bem no CS2, a gente já fez alguns treinos com eles recentemente também, então a gente tem uma ideia de como é que pode ser as coisas e para a gente vai ser mais um game, como tem sido esses últimos ciclos que nós jogamos aqui, que vai entrar preparado para fazer o nosso melhor e ver qual vai ser o resultado disso aí. A gente não tem muito como ter uma pré-expectativa, realmente entrar e fazer o melhor que a gente pode. E como foram esses treinos? Não adianta nada os treinos, né? Bem ou mal, não muda nada. O que vale é a partir de amanhã, que já tem jogo amanhã inclusive, né? Os treinos ficam para o treino, não muda nada.